E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Sou Diamanta Aweiti Kalapalo, tá? Ó, vou repetir mais uma vez, Diamanta Aweiti Kalapalo, tá bom, gente? Bom, mais um vídeo iniciando, né? Ó, eu continuo aqui na aldeia do meu marido ainda, tá? Que nem eu disse anteriormente, estaria passando, meio que tirando férias aqui, né, gente? Porque eu também mereço tirar férias, né? Mas aqui no canal, a gente sempre tá fazendo, né, vídeo, a gente não pode parar. Ainda mais que eu tô aqui na aldeia do meu marido, tem muita coisa legal pra mostrar, né? Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Então, no vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre ritual, tá? Eu acho que muitos de vocês já me viram falar sobre essa festa, que é a festa das mulheres, tá? Que eles chamam de Amorikuman, tá? E hoje, aqui na aldeia do meu marido, aqui na aldeia Kamayurá, tá tendo um pequeno ritual, tá, gente? Gente, a esposa do meu cunhado tava falando que as mulheres tavam dançando ali, né? Quando acontece de Amorikuman, é um ritual grande. Pessoas costumam chamar, pessoas de outras etnias, né? Aí vem os convidados, né? Mas é somente mulher, tá, gente? Somente mulher, tá? Não é que o homem não pode participar, o homem pode até participar, inclusive alguns homens ajudam, né, no ritual. Mas eles não podem ir lá, se aproximam muito perto, tá? Então, hoje aqui na aldeia, tá tendo esse pequeno ritual de Amorikuman. Quem assistiu no início do vídeo, eu mostrei um pouquinho. Que nem eu já falei muitas vezes, já falei pra vocês, eu vou repetir mais uma vez aqui. Eu não posso, assim, filmar de perto, por causa do... Elas ficam sem nada, tá, gente? Porque eu não posso ficar mostrando. Eu não sei se vocês escutaram esse barulho, tem uns homens ali na Casa Sagrada dos Homens. Tá bom, gente? Então, eu não posso chegar perto, assim, porque a maioria, como eu tava dizendo, A maioria que tá lá, tá tudo sem roupa, tá simplesmente trajada, tá, gente? E hoje tá acontecendo agora, nesse exato momento que tá acontecendo. Elas vão entrando em oca, em oca, né? Elas estão ali também. Um, dois, três, quatro, cinco. Elas estão na quinta casa ali. Acredito que daqui a pouquinho elas vão passar aqui. Eu vou ver se eu consigo, né, dar uma filmada pequena assim pra vocês. Mas é isso que vocês viram no início do vídeo aí, tá? Vocês viram aí que eu mostrei um pouquinho que elas estavam lá no centro da aldeia, tá, gente? Então, são essas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Como é que é o nosso dia a dia na aldeia, né? O que a gente costuma fazer na época da chuva? O que a gente costuma fazer na época da seca, né? Se tem muita diferença entre o meu povo e o povo do meu marido. Então, são essas coisas que eu quero que vocês... Assim, eu também tô aprendendo, né? Eu também quero poder explicar pra vocês melhor, tá bom, gente? Bom, eu vi também que muitos, depois que eu... Aquelas pessoas que me acompanham no Instagram, no Facebook, né? E outras minhas redes sociais também viram, né? É, vocês estão me acompanhando mesmo. Isso é muito ruim. Eu fico muito feliz, é claro. Óbvio, né? Eu vi que vocês também estão pedindo pra gravar vídeo. Vocês estão pedindo pra gravar vídeo do time das mulheres que a Maiorá, né? Jogando contra algum time aqui também. Indígena, né? A maioria aqui, quando elas fazem contra... A maioria é indígena, tá, gente? Então, o mundo é etnia mesmo. Etnia Yolapiti, etnia Calapalo. Outras etnias, né, gente? Bom, gente. Isso que eu queria poder mostrar um pouquinho pra vocês hoje, tá? Espero que elas venham pra cá. Que eu, sei lá, não sei se eu vou conseguir. Agora, se mostrar demais, eu já não vou conseguir, tá bom, gente? Então, é isso. Então, fique ligadinho aí. Vou tentar mostrar pra vocês, tá bom, gente? Se não der, me perdoe. Mas vocês podem... Tem muitos canais aí também. Que não são monetizados. Que eles mostram, tá bom, gente? Eles mostram vendo as mulheres, né? Mostram literalmente tudo mesmo, tá, gente? Então, é isso. Eu já sabe. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Dá aquela força, tá? Que vocês vão estar fazendo um vavozão pra mim. E vão estar me ajudando também. É claro, né? Óbvio. Então, é isso, gente. E até o quê? E até o próximo vídeo. Tchau!